E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar Seto Corsa com o carro Chevrolet Corvette G7 Stingrain. Estou jogando com a minha Logitech G27, este magnífico volante. Vamos lá, mais uma corrida aqui no circuito de SPA. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário e não esqueça de compartilhar no Facebook com os seus amigos. Vamos lá, estou em segundo lugar. Este carro é super macio, mas também sai muito fácil nas curvas, então terei que ser muito delicado nas curvas. Vamos dar uma freadinha aqui, reduzir a marcha. Tem que ir devagar, senão eu rodo aqui e já era. Eu vou jogar apenas, ou seja, vou correr apenas uma volta. O circuito é muito grande, fazer duas voltas ou três ficaria um vídeo muito longo. Não sei, esse Corvette não corre muito, mas dá para quebrar um galho. Tendo a versão mais potente e essa versão que é um pouquinho mais devagar, vamos dizer assim. Tendo a versão mais trisada. Tendo a versão mais trisada. Não se esqueça de se inscrever no meu canal E também tem um canal parceirão do Luan Gamer Que é o AP Gameplay O link tá na descrição do vídeo Vou ficando por aqui Valeu galera, até a próxima Fui